Bem-vindo combatentes a mais um vídeo no canal do Ney de Mortal Kombat hoje, hoje lançou uma manutenção né eles acrescentaram aí, abre um novo baú do Jason, Vores, não, não quero saber pacote emoções baratas, lançou esse pacote aqui também combatentes atualização 2.3.1, corrija o bug do ataque especial do Tremor nem sei qual que é o ataque especial esse aqui, se é o 1 ou 2 as taxas de sucesso inconsistente no modo de missão e as notificações imprecisíveis da loja obrigado pela sua paciência, tá, não, não sei o que que é ali, mas enfim mas teve algumas correções de bug aí e tava dando algum bug também no Tremor o Tremor eu gosto pra caramba dele, mas como ele já tá no level 50 não deu pra eu perceber isso, que eu não tô usando ele mais o pacote que lançou é esse daqui, vamos lá na loja 225 almas é um preço barato, porém você tem 18% para conseguir uma dessas 3 cartas ainda, eu acho muito pouco poderia aumentar aí por uns, sei lá, 10%, o ideal seria 50% né já saiu aqui os ninjas clássicos, vai saber quando que o pacote vai voltar enfim, eu pensei que tava corrigindo algum bug que eu tava vendo na guerra de facções na verdade eu vi duas alterações na guerra de facções a inteligência artificial foi alterada novamente dificultando mais um pouquinho nós vencermos eles mas era uma coisa que eu achava muito tosco por parte aí da inteligência artificial do game e teve um bug que tá aparecendo também no nosso amigo, sei lá, essa... vou mostrar aqui pra vocês melhor mostrar do que... do que falar cadê aqui a nossa amiga Sônia vamos lá, primeiro aqui eu tenho que dar um combo completo ai, tinha que tá com o time Tremor, que ninguém merece aqui acontece com o especial, ó, vou dar o especial 1 não... tá vendo? ele defendeu anteriormente, eles não defendiam isso aí tá... deixou um pouquinho mais difícil, né nós podíamos defender, porém, eles não defendiam e o outro aqui, ó, esse bug aqui, ó viu? ele não está derrubando, não sei porquê eu acredito que seja bug, isso aí não deve ser normal da mesma forma, nossa amiga Sônia aqui nesse combo aqui que ela solta a... não fala? a bomba, vamos ver se vai dar aqui ah, ele tinha que dar o especial aí, ó, não vai derrubar tá vendo? então tá com bugzinha aí, maroto errei aqui, bacana e essa Sônia eu gosto pra caramba dela muita gente fica... eu já vi muita gente falando mal dela porque o combo dela é ruim, o especial dela não chama atenção mas ela é uma carta de suporte, gente a passiva dela, que dá 30% de ataque pra operações especiais é muito bom só dela dar 30% de ataque pra todo mundo ela já faz a parte dela aí na equipe talvez com um ou com dois combatentes causando dano extra já, assim, é o suficiente pra que você derrote o oponente todo e ainda, se der zebra, você tem ela ainda com os combos bem medianos pra entrar na batalha então vamos fazer mais duas lutas aqui então aqui veio o Ken no assassino totalmente nada a ver pro Hanzo e a Sônia ficar assim tipo, bem fodão, né? então bora pro fight então vamos começar aqui novamente vamos tentar aqui, ó, o especial tá vendo? tá dando pra defender e isso aí, infelizmente a gente vai ter que adaptar novamente, né? a nova realidade pra personagens que não estão dando sequência com o especial assim empurrando, né? que eu sempre elogiei olha o empurrão a gente tem que dar o último combo e já dar o especial tá vendo? é assim que você vai neutralizar aí essa alteração na inteligência artificial do jogo não são todos, né? depende muito do especial o especial, por exemplo, da Sônia aqui, né? eu acredito que deva suprir isso daí porque é bem rápido embora sim o especial dela não combina muito, né? com o seu ataque especial seu especial não combina muito com sequência dos combos, né? e o Goro derruba duas vezes por exemplo nem dá pra fazer noizizão então vamos pra última batalha aí dessa gameplay com o time todo exótico dessa vez que eu tô trazendo aí pra vocês ah, e temos o Ian Black Dia dos Mortos Sonho de Consumo cara, coraçãozinho pra você vem aí pra minha conta mas ele tá bem fraco aí com o Gidimbo Juxo bem fraco também olha o balanceamento disso, gente fala sério todo mundo aí deixou fodona aí a guerra fria então bora pro fight já vamos tirar aqui, né? olha lá pô, isso aí tá quebrou as pernas demais do broite era tão bom antes ó, broite é tão bom que vocês vão ver na hora que o Bojuxo e o Dia dos Mortos entrem na batalha eles vão estar todos regaçados aí, ó agora vou ter que diminuir um dano, né? aí, olha só que maravilha isso, gente olha só pronto acabou aí a vida deles a L só acerta nenhum demora viajei aí na maionese mas ele tá bem fraco vai morrer aí toma um ataque especial easy, easy, easy aí aproveitar aqui, né? que eu já fechei as três batalhas não esqueça aí do like, né? e da inscrição caso você não seja inscrito e gostaria de se tornar mais um combatente aqui do canal então, combatentes me diz aí se vocês perceberam essas alterações esses bugs e deixe aí nos comentários também se vocês perceberam algum bug novo isso aí eu percebi desde quinta-feira eu acredito que deve ser desde quinta-feira, né? desde a última atualização essa alteração na inteligência artificial que agora ela pode bloquear que antigamente pra quem não sabe você finalizava o combo e dava já a sequência do especial ele ficava parado lá esperando pra apanhar deixava muito mais fácil os combates dependendo aí dos especiais, né? que eu sempre mencionei que empurrar é muito bom e talvez empurrar agora não seja tão interessante assim então eu vou ter que rever as futuras videoanálises que eu faço dos combatentes que isso talvez não possa ser mais um ponto positivo dependendo da carta reforçando se o especial começar muito rápido talvez dê sequência aí com o empurrão eu não testei muito já que eu tô usando praticamente essas três equipes aqui na verdade eu não tava usando essa equipe porque a equipe que eu tava usando aqui é esse daqui cadê o Johnny porque eu tô subindo aí pra pegar a terceira carta do Jason inclusive eu vou fazer o rumo ao topo aqui do Jason, tá? tá bom, acabou vamos tirar um print aqui inclusive eu vou finalizar aqui agora a torre dele vou gravar pra vocês os três últimos andares né? toda semana então acredito que dê você aí o vídeo de amanhã ou de quarta-feira já que amanhã tem o lançamento da Scarlet eu não sei o que que vai rolar na atualização de amanhã nas novidades de amanhã né? já que já foi inserida aí as novidades de amanhã no game acredito hoje em conduzir aí as novidades de amanhã do game e de quinta-feira também né? já deve ter colocado aí o próximo desafio da semana e fica aquela suspeita será que vai ser o Kraken mesmo ou por Kraken ter perdido lá na enquete ele não vai vir na quinta-feira e teremos um novo desafio isso aí nós saberemos somente se for divulgado os hackers aí pegar as informações de qualquer forma se tiver alguma informação dessa eu vou deixar lá na minha página do facebook já tirar algum print caso alguém tenha divulgado aí eu deixo lá na página do facebook e também se você já quiser adiantar não tiver grupo de whatsapp de mortal kombat mobile estará aí o link na descrição da página do facebook do grupo do whatsapp e das duas playlists de mortal kombat aqui do canal todos os vídeos e o guia para iniciantes não deixe de comentar o que vocês acharam aí das novidades desses bugs fala aí se vocês tinham mais algum bug aí que eu não informei para a galera ficar sabendo aí também porque eu só percebi essas duas alterações na inteligência artificial e no bug aí do ataque que não está derrubando os adversários eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje e nos encontramos no próximo vídeo valeu e fui o e o o o Legenda Adriana Zanotto